A empresa Furnas Centrais Elétricas tem 24 horas para iniciar as ações de reparos aos danos causados pelo transbordamento do rio Piuí em Capitólio. A determinação judicial ocorreu mediante a uma ação do Ministério Público com apoio do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. A decisão determinou que em 24 horas a empresa ofereça abrigo para as pessoas afetadas pela inundação em hotéis, pousadas ou imóveis locados. Atualmente, os moradores estão em um pátio de uma escola municipal. A decisão também determina que Furnas arque com a alimentação, objetos de higiene pessoal e medicamentos de cada indivíduo e família. O descumprimento da medida acarretará no pagamento de multa diária de R$ 5 mil. Ainda de acordo com a determinação judicial, Furnas deverá apresentar em cinco dias depois de ouvidos, os atingidos, um plano e informações detalhadas quanto ao número de residências e estabelecimentos comerciais desocupados. O número e a qualificação das pessoas ocupantes dos imóveis e dos animais deles que foram ou serão realocados. Os locais onde estão ou serão abrigadas, além de relatório circunstanciado de todas as ações de apoio desenvolvidas e, a partir de então, atualização das informações com periodicidade semanal enquanto mantida a situação de emergência. Segundo o MP, as obrigações sob pena de multa visam responsabilizar a Furnas por medidas emergenciais específicas necessárias para dar suporte a todas as pessoas afetadas.